Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Pablo apareceu hoje pela manhã com o novo visual e deixou todos os fãs muito preocupados. Eu vou falar tudo pra vocês que aconteceu com ele logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Também avisar pra vocês que o canal Emerson Islay também vai fazer live aqui. Vai ter a transmissão do meu parceiro Mr. Brian, ex-vocalista da banda Gasparzinho, no dia 12 de junho. Então eu quero ver todo mundo aqui assistindo porque essa live vai ser muito top. Eu espero mesmo que vocês gostem, vai ser uma live de cantor de Arrochadeira. E eu quero ver todo mundo compartilhando, deixando o like e se inscrevendo no canal porque eu já estou aqui esperando vocês. Eu quero ter esse voto de confiança com vocês que assistem meus vídeos. Pois é rapaziada, hoje pela manhã Pablo apareceu aí nas redes sociais com o novo visual e deixou os fãs bastante preocupados. Pablo apareceu aí com o seu cabelo raspado. Saiu uma nota lá no site R7 e eu vou ler aqui pra vocês o que foi que aconteceu. E se você está gostando do conteúdo aí falando sobre Pablo, você deixa seu like aí porque eu sei que vocês gostam de Pablo assim como eu, né? Quem não gosta de Pablo? O cantor Pablo se submeteu a uma cirurgia de transplante capilar na quarta-feira dia 17. Segundo a assessoria de imprensa do artista, o procedimento foi necessário para reparar um dano em consequência de uso frequente de químicas e secador. Abre aspas, Pablo fala assim. Eu sempre tive vontade de fazer o implante, muito secador e cremes para shows. Me fizeram ter queda de cabelo e acabei ficando com falhas. E estavam me incomodando um pouco. Eu confesso que de um ano pra cá eu pensei em usar prótese para corrigir essa falha na frente e nas laterais. Explicou o Pablo. A nota ainda fala algumas coisas aqui, mas o ponto principal é esse aí. Que Pablo resolveu aí fazer esse implante em consequência que ele usava muitos secadores e muitos produtos no cabelo na hora de fazer os shows e acabou aí que ficou com falha na frente do seu cabelo e nas laterais. Pra vocês aí que estavam bastante preocupados aí com a saúde do nosso querido Pablo. Porque quem não fica preocupado ver Pablo aparecendo assim de manhã cedo com esse cabelo desse jeito. Nossa senhora, eu quando eu vi eu tomei um susto. Nossa, aí quando eu fui ver eu estava falando sobre isso. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações. E deixe o seu like. Me siga lá no meu Instagram, arroba emersonisley. Muito obrigado. E eu espero você no próximo vídeo.